o rio falera beleza já tem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dez vezes ninguém para vocês mais um vídeo da série de pokémon revolution sim galera e o revolution não meu deus eu sempre erro o nome da série evolution sim galera pokémon evolution essa série vocês estão curtindo aí o pessoal tá gostando bastante e galera antes de começar esse vídeo aqui eu queria pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo se inscreverem aqui no canal e marcar o sininho das notificações para vocês não perder nenhum vídeo só que agora isso é uma mudada então se você marcar o sininho quando você marcar o sininho comenta alguma coisa tá qualquer coisa pode comentar até um ponto se vocês quiserem aí no vídeo tá porque senão o youtube não vai tentar com você é um inscrito ativo e não vai mudar a aplicação depois pra você então todos os vídeos e vão comentando aí qualquer coisa que você achar do vídeo comenta lá e comentamos pedindo salve como nação pra vocês também e aí sim e de fontes podem ver que um cara com problemas mentais ali aquele cara que está assustando a gente aqui ó eu não entendo esse cara a gente é sério você tá bem filho ele não tá bem beleza bom galera no último episódio a gente deu uma visitada aqui na nossa no mano para velho de rodar meu deus tá com demônio é opa para para eu tô ficando com raiva desse cara é sério tá no último episódio a gente deu uma visitada aqui de uma explorada a gente foi visitar lá o estrux e a gente acabou dando aqui um presente para ele e tal não procurando na casa dele lá passando na casa dele e não enfim um presente para ele tá pegamos um presente para mandando uns presentes para ele não sei se se ele viu ainda mas vão lá ver nos vídeos dele se ele viu lá e falar e fala que foi eu não porque já sabe que foi o que tem lá na placa né mas sei lá comenta lá beleza e também o canal dos outros participantes na descrição eu tô com vários tá crescendo nossa plantação de apicórnios aqui gente ó meu Deus do céu tá o que é bom para a gente vai gente tem mais pouco bolas mas outra bolsa coisa aqui deixa eu só pegar essa amarela para a gente plantar mais ainda aqui aqui e aqui meu Deus só tem muito aqui ou galera outra coisa que vocês me pediram bastante nos outros vídeos para mim e morar junto com o que box e junto com o com a fio com bacon com o rafa então que que eu vou fazer no próximo episódio da série eu vou falar com as pessoas que moram lá não sei eu vou achar alguém para participar aqui do vídeo tá tá me pedir falar com ele para saber se eu vou morar lá ou não para ver se eles permitem que a gente vai morar lá ou não fechou deixa eu ver eu tenho comida eu tenho comida eu não vou pegar isso aqui aquele cara ele tá pegando isso aqui nossa plantação ele fica destruindo toda hora esse cara aqui ó esse demente eu não gosto desse cara ele ia ficar um retardado rodando mas o que que eu vou fazer nesse episódio nesse episódio eu quero dar uma roupada nos meus pokémons tá e eu quero capturar um novo pokémon que eu já tô até vendo aqui da minha frente e os angolzi galera eu falei mano em todos os vídeos eu falei que ó e ele desafiou menina ele desafiou deixa eu ver se dá um meu Deus do céu tá tá nossa bag agora a gente joga outra bola joga outra bol e só reza galera mano os angolzi velho meu Deus do céu eu tenho que capturar os angolzi na moral na moral a captura vai 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 você tá fraco os angolzi você leva 16 eu capturei os angolzi o pokémon que eu mais queria eu capturei gente eu não sou o pokémon que eu mais queria foi muito fácil mano com outra boa é tudo mais fácil na moral cara para de rodar velho comemora comigo vamos comemora mano a gente tem um zangozzi mano eu não tô acreditando que a gente conseguiu muito rápido tipo joguei lá e consegui me capturar outra boa é perfeito na moral melhor tipo de pokémon um dos melhores é porque tem a marcha é bom que é ali não corre perigo gente olha isso o zangozzi meu Deus como ele é lindo o nome dele vai ser astrogildo caraca tá tem outro zangozzi ali deixa eu ver que level ele é mas eu queria ter pegado o outro de outro level mais OP né porque já era bem melhor porque já tava bem mais evoluído mas mano é um zangozzi e outro nesse pau no ódio antes pega o nosso zangozzi e tem um treinador pokémon ali na frente então o que que eu vou fazer eu quero já e o que isso que que aí pera o que é isso é um pokémon eu acredito que pokémon feio tá beleza vamos lá vamos desafiar aquele treinador vamos ver que level ele é para ver se a gente já tá com o nosso eu já dá para a gente tá 30 e não meu Deus eu tô dando se eu vou eu vou enfrentá-lo tá nosso zangozzi tem meu Deus nosso zangozzi tá muito tá muito bom não gente tá dando se vamos vamos dar um ataque da ai o cara foi o cara é OP vamos dar um Dragon Race aqui no meu Deus que cara forte também leva 30 e pouco né nossa cara nem levou todos os pokémon de cara não mas beleza vamos voltar aqui para regenerar e galera agora na série também o pó que tá participando da série canal dele também tá lá na descrição aí ele também começou a ir participar na nossa série de pokémon e ó vocês podem ver que eu dei uma diminuída no lag porque eu arrumei a cabelinha não arrumada em algumas configurações aqui então o lag deu uma trava melhor uma reduzidazinha tá gente já ficava tendo uma travada chata então eu dei uma arrumadazinha aqui para ver se melhora nos vídeos para ficar também tão chato né galera beleza olha só eu vou dar uma vamos explorada para ver se a gente já encontrou assim lá mais de carpes para a gente já que é isso vamos bater com esse pokémon aqui vamos lá zangozzi dá um scrap nele ai peraí esse pokémon é tipo o que mano boa zangozzi mano zangozzi deu todo ataque seguido peraí zangozzi agora dá um dark nele vai vai zangozzi vai pra você ficar op vai 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 mais um mais um ai perdemos nosso zangozzi nosso negócio tá muito fraco gente tá dando dá um nome ember desse cara aqui viu toma desgraça morreu ai meu meu charmander vai evoluir meu deus são duas coisas no mesmo tempo tá evoluindo galera precisa clicar alguma coisa não né charmander tá evoluindo vai evoluí vai evoluí evoluí no nosso charmander tá evoluindo galera que da hora mano a gente conseguiu um pokémon novo e nosso pokémon virou o que charminho cadê ele nosso 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 charmander virou charminho galera que da hora é quando o nosso time pokémon tá ficando bom gente mano a batalha tá chegando galera meu deus dia 25º episódio mano vai ser um episódio mano eu tô ficando com raiva desse cara ele rodando aqui eu juro eu juro que eu tô ficando muito com muita raiva dele rodando aqui dentro mas beleza né tá vamos vamos regenerar aqui e vamos ver se a gente consegue batalhar com alguém nossa evoluímos mano meu deus eu tá beleza vamos lá vamos vamos batalhar com o stanley stanley o stanley é boa né eita filho dano vai vamos daqui vamos dar um ataque de dragão né nossa foi tão fácil assim mano eu tô feliz gente tá mano eu tô tentando dar zoom sai só que não tá dando para dar zoom deixa eu ver que levei esse cara aí levei o quarto bora levei o quadro vamos dar um pouquinho eu vou colocar no chão no zanguzzi que eu quero para o zanguzzi quero deixar ele opi tá deixa eu dar um um post aqui o louco o nosso que tem ratatá também pera nossa mano ele sofre um ataque e depois ele já mete e bate e uhu tá ligado beleza beleza tem outro deixa eu dar um aqui pera não tá aqui só para testar não esse ataque não não foi bom não vai dar um não andar aqui mesmo né vamos pronto outro pouquinho meu deus o carro tem um deck completo e usando você levantou boas anos eu tenho maior moral ponto levamos tudo boa zanguzzi já vamos evoluir meu bom vamos evoluir que a meta tem um outro pouquinho aqui evolução de um acho que é um de um coisa de um abra né seguir não sei dano vamos vamos a gente consegue levar ele vamos dar um gol ai de um gol é op a não joguei foi um um coisa não foi o charminho que foi dá vamos com zanguzzi vamos dar um push a meu deus o cara não pedi para que eu fui para que eu fui é ele levou meus pokémon tudo simplesmente tá vamos voltar lá a gente evoluir nosso pokémon evoluindo para a gente regenerar nos pokémon para perceber melhor né tá vamos lá beleza e vamos chegar aqui na nossa casa no centro pokémon barra casa para gente regenerar a vida dos pokémon a gente tá com um level 18 um level 19 e outro level 16 a gente precisa evoluindo tá tá chato esse cara como é que ele na minha casa é sério tá a empresa evoluir depois desse pouco é evoluir mais rápido possível esse pokémon gente tá vamos voltar aqui espera aí acho que tem um treinador aquele level 11 vai vamos vamos dar um um dragon race ok já foi nosso cara só tem um pokémon ele só tem um pokémon basicamente ele só tem um pokémon um tapa e a gente levou eu acho que aquele cara tá bem triste tá parecendo eu quando eu comecei logo a série tá beleza tem mais pokémon aqui tá tem um tem esse cavalinho deixa eu ver tá ele é tipo fogo né já que ele é tipo fogo a gente bota um esse ataque aqui beleza e agora vou mudar pera pera e agora vou mudar de pokémon para o meu zanguzzi meu zanguzzi finalizar com ele ai ele matou meu zanguzzi praticamente vamos dar um ataque dark aqui mano ele não morreu com o ataque da pera deixa eu dar um ali ó nossa ele matou nosso zanguzzi filho vamos voltar pro charmander vamos dar um eber nele dá um eber fogo não eu não deveria dar um eber tem que dar um algum alguma coisa aqui boa agora sim o que é que o que é esse o ferro fio nunca ouvi falar nesse filho não dá um lado um dragon nele beleza e agora vamos dar mais um dragon nossa meu deus ele deu um ataque ali que né de boa mano a gente já tá no level 20 no nosso charminio beleza mas eu vou ficar com esse vídeo por aqui espero que vocês tenham curtido mano essa esse episódio produtivo pra gente então se você tá gostando dessa série de pokémon deixa seu like comenta aí que é super importante compartilha suas redes sociais eu vou deixar também a playlist da série aí se você não ver os outros episódios para vocês assistirem também que é importante e aí galera valeu valeu e fui